Olá meus amigos, vamos para a terceira parte, a terceira palestra, dando continuidade à série de vídeos que eu estou fazendo, que vai até a quarta parte. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre a intrusão de magma a ir aquecendo os oceanos, tendo aí como uma segunda causa. Então eu já falei que o campo magnético é uma primeira causa, o enfraquecimento do campo magnético, e como resultado a radiação solar lá entra com mais intensidade e aquece os mares. Por isso que você fica no sol, até mesmo às vezes um sol de inverno, um sol de outono, e você sente a sua pele queimando, não é? Então, porque o planeta está perdendo o seu filtro, a camada eletromagnética. Então além da camada de ozônio, o planeta ainda tem uma camada eletromagnética, e eu falei muito disso na segunda parte. E agora vamos falar sobre a intrusão de magma, agora vamos para a geologia. Lembrando que tudo isso está interligado, eu vou falar muito disso aqui no canal, porque eu sei que pode ser um pouco complicado para vocês, para mim é fácil, mas para vocês deve ser bastante confuso, bastante complicado, mas mesmo assim eu tento usar uma linguagem bem coloquial, bem fácil para vocês entenderem. Então a primeira parte, o campo magnético, sim, ele está invertendo, ele está enfraquecendo, ele enfraqueceu entre 10% a 15%, ele está migrando em direção à Rússia, e isso é um fator também, ou seja, está entrando muita radiação solar, enfim. Agora vamos falar de crosta terrestre, vamos falar aí um pouco de geologia, mas antes de tocar nesse assunto, eu vou compartilhar a tela para vocês, eu vou mostrar com sites até mesmo profissionais, dando seu parecer sobre o derretimento do gelo lá nas Ilhas Sanduíque, na Antártida, né? Tem um professor geólogo, o doutor Douglas, norte-americano, que ele diz que aquela série de terremotos que aconteceu no início de 2020, lá na Antártida se deve ao nascimento de um vulcão, tá? Um vulcão que entrou em erupção, ele alega que o derretimento daquela geleira se deve aí à atividade vulcânica, né? Então, muito gelo está derretendo, tanto do Polo Sul quanto do Polo Norte, talvez da Grunândia, Então, pode ser aí também não só excesso de calor vindo do Sol, mas também vindo de baixo vulcões aí que estão prestes a explodir, prestes a nascer. Então, a situação ali é muito, muito, muito séria, muito mais séria do que a gente imagina, e futuramente aí, talvez uns 10 anos ou menos, podemos ser surpreendidos. Eu vou dar um... apertar um pouquinho aqui do trecho, do depoimento do doutor, fiz um vídeo sobre isso, está aqui no canal Olhos no Céu, preste bem atenção nesse trecho. Está em colapso exponencial, então, ele aquece e o calor percola pelo manto inferior, o manto superior, e então, finalmente, o que acontece é que você acabará com essas cavidades com magma começando a ficar maiores e mais quentes, e você vai ter mais e mais vulcões explodindo. Pronto, parei. Ele disse que está tendo um aquecimento incomum no núcleo do planeta, esse calor está subindo, subindo, essa radiação está subindo até a superfície. Pronto, meus amigos, então, esse doutor disse que está acontecendo uma anomalia, o núcleo do planeta está aquecendo mais do que o normal, e isso está resultando aí em muitas aberrações na crosta. E, inclusive, temos, por exemplo, este site Olhar Digital, vulcão adormecido na Antártida, acorda e causa mais de 85 mil terremotos. É uma matéria recente, como vocês podem ver, no dia 7 de maio de 2022. É uma matéria recente. Então, vocês estão vendo que faz sentido, que tem embasamento científico. Então, vou ler só um pequeno trecho. que um vulcão sul-marino estava há muito tempo adormecido perto da Antártida. Acordou provocando mais de 85 mil terremotos. Entre agosto e novembro de 2020, de acordo com a pesquisa do Centro Alemão de Pesquisa em Geosciências, o fenômeno foi causado por dedo de magma quente que cutucou a crosta terrestre. Já já vou falar sobre isso. Houve intrusões semelhantes em outros locais da Terra. Mas esta é uma primeira vez. Vejam só. Extra. Vejam só. Esta é uma primeira vez. Olha só que engraçado, hein? Primeira vez que observamos isso lá na Antártida. Disse a coautora da pesquisa Simone Sesca, sismóloga do Centro, a revista Live Science. Normalmente, estes processos ocorrem em escalas de tempos bem longas. Tempos geológicos. Isso aconteceu rápido. Então, de certa forma, temos sorte de ver isso completou. Então, meus amigos, este é um exemplo do que está acontecendo aqui. Agora vamos para a lousa. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo entender mais ou menos o que eu estou dizendo, tá? O que está acontecendo na crosta? Esse é o termo. Intrusão magmática. Intrusão magmática. Temos a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental, ela é muito mais espessa. E a crosta oceânica, ela é bem menos espessa. Então, a crosta continental e a crosta oceânica. Tá. O que está acontecendo? Abaixo da crosta terrestre, temos a astenosfera ou a argamassa. Eu vou escrever aqui para ficar bem fácil para vocês entenderem. Uma argamassa. Uma espécie de argamassa. Tá. Que é a astenosfera. Mais abaixo, temos o manto. Superior. O que está acontecendo, meus amigos? O que significa isso? Pelo amor de Deus. A astenosfera, ela é uma espécie de uma argamassa. Uma espécie de uma argamassa. Ela prende a crosta ao manto. Tá. Sem a astenosfera, a crosta terrestre, ela ia correr livre em cima do manto. Tá. Ia ser terremotos, sei lá, mais de 10 na escala rista a todo momento. Tá. A astenosfera, ela prende aí a crosta terrestre no manto. Tá. Agora, o que está acontecendo? O que aconteceu na Antártida, por exemplo? Não só na Antártida, mas até em Maiote. Eu sempre falo. Deu um tremor ali em cima de uma placa tectônica ali na África. E simplesmente foram investigar e era uma fissura que se abriu. Tá. Abriu uma fissura. E foram observar, a França foi observar e, na verdade, era um vulcão. Os geólogos franceses realmente descobriram que um vulcão estava nascendo bem ali. Então, a mesma coisa aconteceu ali na Antártida. Então, por isso aquele excesso de tremores. Por causa de... Porque são tremores de um caráter vulcânico. E o que isso tem a ver, professor? Com o aquecimento do planeta. Tudo a ver. Uma anomalia no núcleo do planeta. E essa anomalia é que temos que descobrir. Porque o que está causando essa anomalia no núcleo da Terra? Provavelmente é um agente externo. Que eu sempre falo aqui no canal. É uma fonte de energia. Mas... O que significa intrusão magmática? O que acontece, meus amigos? A intrusão magmática funciona dessa forma. O que acontece. Quando o magma... Ele rompe... A crosta. Quando ele rompe a crosta. Ele quebra. Ele perfura. Ele faz esse movimento. Ele perfura a crosta. Aí acaba... Nascendo um vulcão. Acaba nascendo um... Vulcão. E aí... Claro. Por ser a crosta oceânica, tem o mar. Vejam só a ligação. Temos o mar. O que acontece, meus amigos? Toneladas e toneladas... Gigatoneladas de magma quente... Acaba, obviamente... Aquecendo os mares. Isso está acontecendo em Maiote. Aí a pergunta que eu faço... Em quantos outros locais... Está acontecendo a mesma coisa... Só que ainda não foi descoberta. Até mesmo aqui no Atlântico... Pode estar acontecendo isso. Até mesmo de frente com o Brasil. Tá? Vocês esqueceram do petróleo? Que contamina as praias do Brasil? Pois bem... Então, meus amigos... Qual é a ligação? Tá? A grande chica é a questão... Que além do calor... Né? Está vindo... Do próprio sol... Tá? Aquecendo os oceanos... Temos o calor... Vindo... De baixo... De baixo... Aí... Automaticamente... É... Equivalendo aí... A quatro bombas de Hiroshima... Por segundo... Né? 60 quilotons... Por segundo... Como eu disse... Um geólogo japonês... É muita energia... Então, não explica só a luz solar... Provavelmente está tendo aquecimento também... De baixo... Tá? E isso explica por causa de maiote... E repetindo... Repetindo... Como mostrei pra vocês... Uma evidência... Do que o geólogo disse... É a matéria do olhar digital... O olhar digital... O Canaltech... Não me lembro a matéria... É... O olhar digital também... Que faz um trabalho muito bom... Inclusive, vou deixar o link aqui... Nas descrições... Pra vocês... Lerem... Tá? Então, meus amigos... É isso que está acontecendo... Tá? É... Está tendo aí... Um rompimento... Na crosta... Oceânica... Aquecendo... É isso que muitos geólogos... Estão dizendo... Da sociedade criativa... Eles estão denunciando... Inclusive lá na Islândia... Está aquecendo demais os oceanos... Aquecendo demais... Aí, qual vai ser o resultado... Dos oceanos... Mais... Quentes... Ora, bolas... Temos aí... É... Vulcões... Nascendo... Vulcões submarinos... Temos... Que é o magnético mais fraco... Então, vem calor de baixo... E calor de cima... Qual vai ser o resultado... Claro, com o aquecimento... E aí, o que vai acontecer... Se lá no polo... No polo sul... Está nascendo vulcões... O que acontece... Aquela friagem todinha... Joga para dentro do território brasileiro... Daqui da América do Sul... Por isso que o inverno chegou antecipado também... Porque essa massa de ar quente nos polos... De vulcões nascendo nos polos... Empurra a massa de ar... De ar fria toda... Para... Para frente... É isso que está acontecendo também... Então... É... Temos que ter em mente... Que a coisa é muito mais séria do que se imagina... Tá... Muito mais séria do que se imagina... Não estou inventando não... Eu mostrei para vocês... Por isso que eu confio questão de compartilhar a tela... Eu também não estou estorcendo nada não... Eu fui claro... Estorcendo claro... Preciso... Conciso... É uma coisa mais séria do que se imagina... Tá... Então... Eu vou fazer a terceira parte... Aliás... A quarta parte... Essa foi a terceira... Tá... E vamos falar sobre a mudança na órbita da Terra e da Lua... Que também... Influencia bastante... Tá... Influencia bastante... Então pode estar somando também... As mudanças climáticas... Uma mudança na órbita da Terra e da Lua... Tá... Então pode ter aí... Três... Entre três a quatro causas... Tá... Para essa mudança brusca no clima... Então o resultado... Em oceano quente... Tá... Vulcões aí... Submarinos... Acabam aquecendo... Não é... Os oceanos... E o resultado... É o que? Aumento, né... De... 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 Turbilhões... Aumento de tornados... É... Furacões... Tudo isso... Muita... Muita... Evaporação... Não é... Dos mares... Qual vai ser o resultado? Né... Muita chuva... Vai evaporando muita água... Porque sobe tem que descer... Evapora muita água... Desce muita água... É muito simples... Não esqueça do joinha... Não esqueçam... Desse like... E compartilhem... Até mais... Tá... E... Tá... Obrigado.